A TV Xalão apresenta o maior projeto de jovens pregadores da Bahia, Conexão 2019. Tem vezes que o processo é duro igual o de José, é fundo do poço, é traição dos irmãos, é prisão, é casa de potifar, mas uma hora o governo chega, mas o processo é igual a Jeremias capítulo 18, na mão do oleiro, mesmo quebrado, o oleiro não joga fora, porque quebrar no processo é até normal, mas depois do processo, sarado, tu não quebra mais, glória. Arrepio, aqui eu vou gritar mais alto, depois do processo, tu não quebra mais, depois dessa luta, tu não cai mais, depois disso tudo, você não olha mais pra trás, é o processo.